O devocional é um momento que você separa do seu dia para trabalhar o seu relacionamento com Deus. Mas como fazer isso na prática? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu faço meu devocional para te dar algumas dicas do que você pode fazer aí também. Fala meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou a Isabela e eu estou aqui para a gente aprender a Bíblia junto passo a passo. Eu estou fazendo esse vídeo hoje a pedido da Lele que comentou pedindo para mostrar como eu faço meu devocional. Eu vou mostrar como eu faço e ao longo do vídeo vou dando algumas dicas do que você pode fazer e também no seu devocional. Caso você queira algum vídeo igual ela me pediu, é só você comentar aqui ou mandar para mim lá no Instagram que eu vou trazer o vídeo para cá o mais rápido que eu puder. Como eu falei no início, o devocional é um momento do seu dia que você separa para ter um relacionamento com Deus. Nesse momento, geralmente as pessoas oram, leem a Bíblia, leem alguma meditação, algum texto ali mais reflexivo. E por que esse momento é tão importante? Porque a gente só consegue conhecer uma pessoa convivendo com ela. Tendo momentos com ela, momentos de conversa, onde você fala, ela fala também. Esse é o objetivo do devocional. E quanto mais você vai se relacionar com Deus, menor a sua vida fica. Não porque tudo vai dar certo na sua vida e nunca vai dar nenhuma treta, mas sim porque você vai começando a confiar mais em Deus. Porque a gente só consegue confiar mais em Deus quando a gente o conhece. E quando a gente confia em Deus, a gente passa a entender melhor os planos dele para a nossa vida. Aí você pode falar assim, ah Isabela, mas eu sempre estou em relacionamento com Deus. Todo dia no meu trabalho, enquanto eu trabalho, às vezes eu falo com Deus. Ou eu estou lavando uma vasilha, eu falo com Deus e tudo mais. Isso é ótimo. Mas o problema é que nesses momentos a gente está com várias distrações. E o devocional é um tempo que você está com atenção exclusiva para Deus. E aí fica até mais fácil de falar com ele e também ouvir a voz dele. E eu não sei vocês, mas quando eu não separo esse tempo, o dia vai passando, as coisas vão acontecendo, a rotina, o trabalho, os estudos. E eu acabo nem tendo um relacionamento com Deus, nem abrindo a Bíblia, só abrindo a Bíblia mesmo na igreja. Então por isso é tão importante separar o momento do seu dia para fazer isso. Então agora que já ficou tudo claro, vou mostrar para vocês como eu costumo fazer meu devocional, como eu divido, o que é que eu faço ali durante esse tempo. Gente, eu nem lembro quando eu comecei a fazer devocionais, porque desde criança minha mãe me influencia a estudar a Bíblia, minha igreja também me influencia. Então eu sempre tive guiazinhos de estudo, às vezes era só desenho, aí começou a ter mais historinhas. Teve jardim de infância, de juvenis, de adolescentes, de jovens. Então eu sempre tive isso na minha rotina. Mas é claro que acontece várias coisas na nossa vida, às vezes a gente fica chateada, às vezes acontece alguma coisa. Ou às vezes a gente está trabalhando mesmo muito e acaba deixando de fazer esse devocional. Mas eu nunca desisti. Eu sempre estou buscando voltar e ter ideias novas para eu continuar fazendo meu devocional, porque eu sei o quanto isso me ajudou ao longo da minha vida toda. Eu sempre busquei fazer esse devocional como a primeira coisa que eu fosse fazer no meu dia. Como devocional é um momento que eu separo mais para meditação e para reflexão, eu gosto de fazer de manhã, porque nesse momento, assim que eu acordo, ainda não tem muita coisa na minha cabeça, não tem muita gente amando lá no WhatsApp. Então está tudo mais tranquilo. Quando eu deixo para fazer à noite, às vezes eu não consigo refletir muito, ou até eu deixo de fazer, porque minha cabeça já está cheia, já estou cansada, estou querendo dormir. Aí, por exemplo, se eu fosse gastando aquele dia meia hora para tomar café, arrumar e sair, eu acordo antes disso para conseguir fazer o devocional com calma. E quando eu acordo atrasada, aí eu faço compromisso de fazer meu devocional assim que eu voltar para casa. Mas já não é a mesma coisa, eu prefiro mesmo fazer quando minha cabeça está limpa. E a primeira coisa que eu faço é uma oração. Aí, assim, eu já fiz de várias formas. A oração, normal mesmo, lá, que você fala com Deus aleatoriamente, coisas que vão vir na sua cabeça. Eu converso, falo o que foi no meu dia, o que eu estou precisando, falo de alguém que está precisando também, aquela coisa toda. Oração normal. Só que acontece, eu notei que nessa hora de manhã, às vezes, meu cérebro ainda não foi, entendeu? Então, às vezes, eu ficava meio que viajando na oração. Aí, eu criei o hábito de começar a escrever minha oração de manhã. E eu notei também, como eu ia falando coisas aleatórias e a gente tem a tendência de só pensar na gente, eu estava só naquela oração pedindo, pedindo a Deus, resmungando, não sei o que, não sei o que, e aí eu comecei a usar umas estratégias aí. Já tem muito tempo que eu uso cadernos para começar a registrar minhas orações. E, assim, além de ter melhorado muito, porque para eu escrever eu tenho que pensar e tal, então eu começo a refletir melhor no que eu estou falando, é muito top quando eu pego esses cadernos de novo e vou ler o que eu estava pedindo naquele momento. E, muitas vezes, eu estava pedindo uma coisa que, tipo assim, não faz o menor sentido hoje. E é muito legal ver que em cada oração, sabe, eu vejo que Deus foi trabalhando em mim, e aí, no final lá do mês, eu mudei totalmente de ideia do que eu tinha pedido no início do mês. É muito legal fazer isso. Mas eu não tenho esse negócio de ter que escrever nele todo dia, não. No dia que eu estou mais voada, no dia que eu sinto vontade, eu escrevo, no dia que eu não sinto vontade, eu só falo mesmo. Mas, particularmente, quando eu escrevo, eu acho mais legal, porque fica registrado aqui o que eu falei naquele dia. E, muitas vezes, eu coloco, assim, o que eu pedi ou o que eu falei com Deus, e, na frente, um espacinho para depois eu voltar ali e escrever o que Deus me respondeu, ou se Ele me atendeu naquele pedido, ou se Ele fez eu mudar de ideia. Agora, o ano passado, eu comecei a fazer de um jeito bem legal também, que eu acho que melhorou a minha oração. Por causa daquela questão que eu sempre ficava só pedindo, ou pensando em mim e tal. E aí, eu vi um método que é assim. Você, primeiro, na sua oração, começa louvando a Deus, depois você agradece, depois é um momento para você pedir perdão, depois um momento para você interceder, orar por outras pessoas que estão precisando, e depois é um momento para você pedir o que você quiser. Quando eu comecei a fazer assim, ficou bem legal, porque aí minha oração não ficou sempre aquela mesma coisa. E aí, como esse método é muito legal, e ele me ajudou muito aí na minha jornada de oração, eu vou trazer um vídeo específico só falando sobre esse passo a passo aí. Se o vídeo já tiver saído, eu vou deixar linkado aqui, e também deixar na descrição. Depois que eu faço oração, eu gosto de fazer minha leitura da Bíblia. No vídeo que eu falei como ler a Bíblia toda, eu expliquei umas formas que tem de a gente estudar a Bíblia toda. E o ano passado e os anos anteriores, eu estudei da segunda forma que eu falei lá, que é por temas. Esse ano, eu decidi fazer a leitura da Bíblia completa, de Gênesis e Apocalipse, e já comecei. Depois eu vou falar um pouco mais sobre esse manual de estudo que eu uso, mas no final dele tem um plano de leitura da Bíblia, e ele tem os capítulos da Bíblia que é pra você ler naquele dia, e também tem uma leitura complementar que você pode fazer, que é relacionado com aquele capítulo que você estudou. E a primeira leitura complementar aí desse mês é esse livro aqui, que chama Os Escolhidos. Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês que esse é o meu caderno que eu tô usando esse ano. Achei essa capa aqui solta, mas eu fiz esse caderno, gente. Muito orgulho de mim. E eu segui um vídeo aqui do YouTube e fiz esse caderno, ó. Já comecei a escrever nele aqui. Olha que legal. Peguei umas folhas e fui seguindo o tutorial e deu certo. Agora só falta encapar direito, né? Depois que eu faço a oração e a leitura da Bíblia, eu venho pra um manual de estudo, que é esse aqui que eu falei que eu estudo desde criança. Na verdade, não esse, né? Mas tem várias versões dele pra criança, pra juvenil, pra adolescente e tudo mais. E é ele que a gente estuda na igreja que eu frequento. A cada três meses ele vem com um tema novo. O tema de janeiro, fevereiro e março é sobre hebreus. Nesse momento, se você quiser fazer como eu, depois que você ler a Bíblia, você pode ler um ou outro livro, igual esse aqui. Tenho alguns livros pra te indicar aqui, pra te dar algumas ideias do que você pode ler nesse momento. Todos os links que eu consegui eu vou deixar aí embaixo. Esse livro aqui é muito legal. É a história da vida, de onde viemos e para onde vamos, que fala um pouquinho sobre a questão do criacionismo e evolucionismo. Tem esse aqui que é muito top, Como Conhecer a Vontade de Deus. E tem passo a passo, gente. É muito top esse livro. Eu queria ter lido esse livro quando eu era adolescente, velho. Na moral. Esse aqui eu ainda tô lendo, já tô quase acabando, mas eu leio ele à noite. É muito top. Fala sobre os temperamentos, aquele negócio de melancólico, polérico. Fleumático e sanguíneo. Ele dá exemplo de quatro personagens da Bíblia que tem esses temperamentos e vai mostrando como que o Espírito Santo foi transformando essas pessoas. E tem esse aqui também do Rodrigo Silva. A Bíblia de Aleph a Ômega. Um guia para entender como a Bíblia chegou até nós. Ele mostra tudo sobre a Bíblia, como foram escolhidos os livros. É muito legal. São só algumas ideias aí para você ter uma meditação, mas você pode escolher vários outros livros. E essas leituras que eu faço também, eu determino quantas páginas por dia mesmo. Eu comecei fazendo assim, não, eu vou ler só três páginas por dia, sabe? Sem pressão de ter que acabar o livro logo, não. A intenção é só aprofundar mais. Ser mais uma forma de meditar aí na palavra de Deus e no que ele quer para a gente. Depois que eu faço isso, eu oro de novo, pedindo a Deus para ele me ajudar durante o dia. Como eu faço umas listas do que eu tenho que fazer no dia, ultimamente também eu peguei a mania de pegar essa lista e ficar falando, ó, Deus, hoje eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, isso aqui não pode faltar. Deus me ajuda, isso aqui eu acho que eu não vou conseguir, mas se eu me ajudar eu consigo, entendeu? Aí eu apresento meio que o meu dia ali, o que eu estou planejando para o dia para Deus e peço que ele possa me ajudar e me abençoar durante o dia. Eu levo geralmente uns 40 minutos para fazer isso aí tudo, mas é porque eu gosto de fazer com calma, eu gosto de ler, ler tranquila. E também eu fiz um teste um dia que eu estava com mais tempo, coloquei lá o cronômetro, fiz o meu devocional com calma e vi quanto tempo eu precisava. Mas nem sempre eu consigo ter esses 40 minutos, porque geralmente eu acordo atrasada, aí eu às vezes tenho que fazer com mais preço. Eu te aconselho a fazer isso, pega um dia que você estiver mais tranquilo, coloca o cronômetro lá e faz o devocional do seu jeito, lendo o que você quiser, lendo o seu plano de leitura, fazendo oração no seu tempo e vê lá, ah, gastei 10 minutos. Então você já sabe que precisa acordar 10 minutos antes, se você quiser fazer quando acorda, ou que precisa separar 10 minutos aí em um momento do dia para ter esse momento aí com Deus. E é como Jesus mesmo falou, busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Nesse momento ele estava falando das preocupações que a gente tem no dia a dia, o que eu vou comer, o que eu vou pedir, o que eu vou fazer na minha vida. Mas ele disse para a gente buscar ele em primeiro lugar. Então eu quero te encorajar a separar esse momento, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Nem sempre a gente vai conseguir fazer o devocional todo dia, vão acontecer coisas, distrações, ou mesmo a gente vai ficar com preguiça, mas o negócio é a gente não desistir. Então se inscreve aqui no canal que eu estou aqui para a gente dar a mão e seguir junto nessa caminhada. Então é isso, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo!